Toda iniciativa para harmonizar as diversas legislações não só facilita o processo de investimento, reduz a incerteza e reduz o custo, o custo operacional. As empresas hoje, para acompanhar a legislação nos 5 mil municípios desse país, incorrem em custos que seriam evitáveis com uma legislação mais racional. Muito bem, muito obrigado pelas suas palavras e por termos mais um interlocutor no Congresso num tema tão importante. Vamos então ao nosso programa da tarde em que, antes de começarmos os dois painéis que antecedem a mesa redonda com o João Rezende, eu preparei uma micro apresentação para falar um pouco de quem são as operadoras competitivas. A Telcomp, vocês conhecem naturalmente, esse quadro grande, com um número grande de operadoras, mas a questão que fica é qual é o perfil das operadoras? Quem são essas operadoras? O que elas fazem? E aí nós começamos a fazer uma pequena pesquisa e coletamos alguns dados que eu queria apresentar para vocês e depois convidar um dos nossos associados, que aí fala mais como representante de uma categoria de associados. nós vimos de manhã um operador competitivo como a Sente, uma empresa internacional, capitais internacionais, e agora eu queria ver um outro espectro de empresas locais, como várias que tem aqui na mesa, nós vamos ter um exemplo apenas que vai dar um flash do que está fazendo no mercado hoje. Bem, esse quadro, vocês conhecem, é o quadro que está ali, vários nomes são bem conhecidos, e outros nem tanto, porque são empresas mais novas ou empresas que atuam em nichos específicos. Nós conseguimos fazer uma pequena pesquisa coletando alguns dados, ainda está em processo, o ano que vem ela vai estar bem mais abrangente, nós não conseguimos nem coletar dados de todas as operadoras. Pegamos apenas um grupo de 38, excluindo todos os grandes grupos. E aí olhamos algumas métricas interessantes. O primeiro é o número de anos no mercado. Todo mundo sabe que novas empresas, empresas de nicho, duram pouco. Então, nós queríamos saber qual é a idade média, qual é o perfil das nossas operadoras. E percebemos que existe um grupo específico, expressivo, 22 empresas, que estão no mercado desde 2000. Então, que vem passando por essas turbulências e por esse mercado, vem sobrevivendo nesse mercado bastante desafiador. Temos um grande peso de empresas nacionais, 28 empresas nacionais, empresas estrangeiras e também empresas mistas, empresas locais que conseguem ter recursos locais e recursos internacionais, de investidores internacionais. Temos empresas que operam apenas em um mercado, ou em até dois mercados, tem 17 empresas com nichos mais específicos. Empresas que atuam em mais de dois mercados, então são 15 empresas que já conseguem ter uma abrangência maior. E seis empresas que conseguem estar presentes na maior parte do país. Que tecnologia base elas utilizam? Fibra é a grande maioria, mas também combinando rádio e soluções satelitais. Mas a fibra, a gente percebe aqui, que é a maioria. E como o Fouad explicou de manhã, hoje representa metade do consumo de fibra no país. Eu consegui medir na ponta do lápis, pelas informações fornecidas, eu sei que é incompleto, mas é por baixo. É 447 mil quilômetros de redes de fibra e de rádio, ofertados ao mercado pelas operadoras competitivas. Ou seja, pelas operadoras fora dos grandes grupos. Isso daí é praticamente o porte de um grande grupo, ou de uma grande operadora. É sinal de que as operadoras competitivas já começam a ter um peso maior no mercado. O faturamento, muitas vezes ele é guardado a sete chaves pelas operadoras menores, Então, nós não temos todas as informações. Mas, olhando, acessando algumas fontes públicas e informações prestadas, às vezes parcialmente, porque às vezes a operadora tem 3, 4 empresas, mas associada a Telcomp tem uma só. Então, eu só tenho informação dela. Minimamente, sendo conservador, nós estimamos em cerca de 21 bilhões de reais o faturamento gerado por essas 38 operadoras competitivas. Não é nada, não é nada, são 9,7% do mercado de telecom nacional. Então, esse grupo começa a ter peso. Competição começa a ter importância no país. Nós temos 75 mil empregos diretos. Num momento como empregos de telecomunicações, tendem a ser empregos qualificados, empregos de bom nível. Então, a contribuição para a economia realmente é uma contribuição importante. E como é que esse grupo consegue operar? Ele parte da visão convencional, aquilo que nós conhecemos, ouvimos, estamos acostumados a ouvir, de que telecom é intensivo e capital, que sem escala e rede global é impossível competir, que existem operadores muito grandes e, portanto, eles tomam tudo, não sobra nada para ninguém, que operar no atacado não funciona, e que as operadoras competitivas não investem, elas só querem ter favores regulatórios para usarem as redes das operadoras dominantes. Mas, felizmente, tem outros empresários que pegam um caminho diferente e pegam uma outra perspectiva. Não, o mercado é grande, ele é dinâmico e cresce muito. Portanto, as oportunidades estão aí. Os grandes operadores, eles, sem dúvida, têm uma presença fantástica no mercado, mas nem sempre eles têm a flexibilidade ou interesse ou talento para atender nichos, quer seja nicho de produto, quer seja nicho regional, ou que seja flexibilidade de modelos de negócios para atender demandas diversas. Nós temos uma carência de infraestrutura muito grande, não só nos rincões da Amazônia, mas aqui dentro de São Paulo. Nós sabemos disso, que aqui em bairros ricos, em regiões industriais prósperas, faltam infraestruturas de telecomunicações. A rede neutra pode ser lucrativa e é um negócio interessante. E outro fator importante, que não podemos deixar para trás, é a questão da qualidade. Prestar serviço de qualidade é um desafio imenso, é uma exigência que as novas empresas enfrentam como as grandes e é fonte, é foco da atenção delas para os seus investimentos e para a sua mobilização estratégica e gerencial. As oportunidades estão aí. A demanda é crescente, o país é imenso. Aqueles pontos que eu já mencionei. As grandes operadoras nem sempre têm interesse em nichos. E mais, olhando bem objetivamente, é uma grande oportunidade de negócio, porque o processo de consolidação empresarial também é uma fonte de geração de valor e, portanto, atrai investimentos, mesmo que, numa perspectiva de longo prazo, passe por processo de consolidação.